Você no camarote Caçando um jeitinho de invadir o seu espaço Não tenho grana, não tenho fama, não tenho cargo Tô de carona, o meu cartão foi bloqueado E o meu limite tá estourado Sou simples, mas eu te garanto, eu sei fazer o lê 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 lê, lê lê lê, se eu te pegar você vai ver Lê lê lê, lê lê lê, você jamais vai me esquecer Lê lê lê, lê lê lê, se eu te pegar você vai ver Lê lê lê, lê lê lê, você jamais vai me esquecer Em plena sexta-feira fui tentar me distrair Chegando na balada toda linda Eu te vi, você no camarote e eu rodado no pedaço Caçando um jeitinho de invadir o seu espaço Não tenho grana, não tenho fama, não tenho cargo Tô de carona, o meu cartão foi bloqueado E o meu limite tá estourado Sou simples, mas eu te garanto, eu sei fazer o lê 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 lê, lê lê lê, lê lê lê, se eu te pegar você vai ver Lê lê lê, lê lê lê, você jamais vai me esquecer Lê lê lê, lê lê lê, lê lê lê, se eu te pegar você vai ver Lê lê lê, lê lê lê, você jamais vai me esquecer Lê lê lê, lê lê lê, lê lê, se eu te pegar você vai ver Lê lê, lê lê, lê lê, se eu te pegar você vai ver Lê lê, lê lê, lê lê, você jamais vai me esquecer Lê lê, lê, se eu te pegar você vai ver Lê lê, lê lê, lê lê lê, lê lê